Olá, pessoal! Bom dia! Pessoal, hoje eu vou colher as couves. É uns três pezinhos, mas está com as folhas tão bonitas, porque aqui, no início, foi muito difícil a gente conseguir as couves da folha que presta. Ela enrugava, enrolava, mas a gente vai lutando, que aí a gente vai conseguindo, né? A gente não pode desistir. Aí eu vou mostrar, e vou mostrar mais alguma coisa como que está aqui, que eu vou começar a minha rota, né? Vou começar porque agora começou a seca. Eu já samiou um pouco de semente, vou samiar mais, e aí eu vou plantar, tem que plantar, né? Plantar verdoria, porque mora na roça, e não ter a hortinha da gente, não. Aí eu vou, porque eu vou postar vídeo só de segunda a sexta. Mas e por quê? Sábado e domingo? Não. Eu não vou mexer com vídeo dia a dia, sábado e domingo, não. E eu vou, vai ficar para descansar, arrumar outras coisas, né? Porque eu estou ficando muito assim, sem vídeo. Eu vou tirar um dia na semana para fazer vídeo para segunda a sexta. Cinco vídeos, né? Dá cinco, né? Aí eu, porque eu saio, eu saio, aí eu chego, não dá tempo de fazer um vídeo. Aí eu estou deixando vocês sem vídeo, e eu não quero deixar. Aí eu vou tirar um dia na semana, na segunda-feira, por exemplo, aí eu faço vídeo para a semana inteira. Aí eu fico tranquila, fico de boa, porque eu sei que meus seguidores vai ter vindo todo dia, né? Menos sábado e domingo. Sábado e domingo eu não vou. Um que o sábado é dia de descansar e domingo, né? Nem tanto também. A gente tem que descansar também. Aí eu vou mexer com a minha hortinha, vou começar tudo de novo. Eu futuramente, eu vou comprar uma tela para me secar a minha horta, sabe, pessoal? Eu quero ela fechadinha, a horta. Só, porque é coisas pequenas, né? Para não entrar um animal, não entrar nada dentro. Porque aqui, na roça, de uma hora para a outra, pode sair um bicho do mato, né? Como eu falei, porco do mato, guará, até onça. Aqui tem, aqui perto tem onça, pessoal. Tem, é aquele outro, que eu esqueci, como que chama? Bandeira. Bandeira, que é esse porco queixada. Tem, tem muito aqui, pessoal. É, e eles andam de muito, né? Se vocês entrarem aqui, aqui, ó, acaba com a minha horta. Mas futuramente a gente vai passar, fechar a chácara todo dia na lambada, né? É. Vai ficar beleza. Vai ficar ótimo. Aí é telão, aí eu quero ver. Mas isso aí é devagar. E vamos lá, pessoal, colher a couve. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, pessoal. Dê seu like e compartilha esse vídeo, pessoal, com seus parentes, seus amigos. E comenta aí, viu? Se você está gostando do conteúdo, se está faltando alguma coisa para mim, melhorar, né? Porque eu só quero melhorar para vocês, viu? Os conteúdos ficam sempre melhor. Aí eu vou plantar minha... Hoje eu vou usar minha mais sementinha, viu? Daqui um dia minha horta vai estar a coisa mais linda. Porque agora eu gosto de mexer com esterco boi vinho. É meu esterco, da minha preferência. E o substrato de mato. Eu ajudo tudo quanto é mato. Casca de verdura, de fruta. Mas aqui não está tendo aonde eu... Que tem que ser um tanque de cimento. Me bater isso é devagarzinho. Devagarzinho nós vamos arrumando tudo, né? Vamos lá colher a couve? Pessoal, aqui meus pés de maçã. Como é que está? Ele está drobando assim, ó. Ele está engrossando. Esse aqui sempre eu... Tem que tirar. Eu tiro. Mas eu tenho que cortar com tesourão. Com a faca machuca. Não pode machucar. Já tem que ir lá e cortar. Está bonito, hein? Está. Aqui, ó. Ele já está drobando. Quando ele droba é porque está perto da maçã. Eu espero que esse seja do que dá do crema quente. É. Eu espero que seja. Porque é daquela maçã vermelhinha. Eu plantei a sementinha, pessoal. Ele já tem uns quatro anos. Está cinco anos. Esse pé de maçã. Tem. Tem uns cinco anos. Então ele está para dar maçã. Eu não sei quanto tempo leva. É daquela vermelhinha que a gente compra no mercado. Aí está o outro aqui. O outro aqui está maior. Ele tirou seu mais. E mais pouca galha. Tem menos galha. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu bati aqui um limpol, ó. Tinha um trem comendo as folhinhas dele, ó. Dá para ver, está vendo? Uhum. Aí eu bati um limpol. Não sei se foi alguma coisa que passou. Esses galhas aí tem que cortar isso. Esses daqui, né? É. Isso daqui? Uhum. Mas tem que ser com um tesourão. Olha cá. Ou vai deixar esses daí? Esse daqui eu acho que pode deixar. Pode deixar ele porque estão um pouquinho atrasados. Vou lá com ele. É. Aí eu... Ixi, Maria. Olha o que eu vou passar aqui. Meu pé de chuchu. Está tomando conta do pé de giló. E eu estou deixando que eu gosto mais de chuchu. E aí eu estou jogando água aqui, pessoal. Está molhado, pô. Meu pé de chuchu está murchando. O que será, hein? Está molhado. Tem que cavar, mãe. Molhar bem molhado. É. Só o... Meu irmão ali, ele deixa a mangueirinha lá ligada. Então. Tem que arrumar um lugar aqui. Para molhar bem molhado. Para ficar maior. Porque eu não dou conta de ficar carregando água de longe, não. Vamos lá colher as colas, pessoal. Nosso pequeno cultivo. É. Aqui é laranja, né? Isso aqui, né? Eu tenho que... Ih, quebrou. Tem que pegar a cavadeira e... Isso aqui quanto? Não dá para não estar muito no pé dela, não. Não, né? Isso daí dá. Isso aqui dá. Eu vou passar eles para um... Cavar com a cavadeira ao redor, arrancar com o torrão. E já tem um ano, né? Tem. Tem um ano. Aí cavar eles, eu vou passar para uma vasilha. Aqui é meu... Aqui é o... Os machichos... Está ficando difícil. Esquisito, né? Tem vezes que planta machista dá. Tem vezes que nasce o pé sozinho, dá muito mais. E agora esse aqui... Vê um bichinho picô. Só está vingando dois pezinhos. Três pezinhos. Isso aqui é o amendoim, pessoal. Até começa ano... Ele já tem bajinho. Eu dei uma olhada. Abre. Quer ver, mãe? Aqui, abre isso aqui. Mostra aqui. Mostra aí, pessoal. Olha lá. Pega aqui, sim. Aqui já tem bajinha. Ah, tem a bajinha que eu vi da mais pequenininha. Eu molhei longe porque está muito seco, né? Tem. É bom arar. Você sabe o que nós fazemos no segundo cantinho? Nós não vamos pagar para arar, não. Nós mesmo arar com a... Fazer os canteiros. Bem fofos ali, sabe? Tipo faz para plantar as verduras. Sim. E nós vamos plantar eles. Vai ficar melhor. Olha aqui, pessoal. Agora aqui está a nossa escova, ó. Essa aqui ficou assim porque tirou a armuda, ó. Aí esse dia eu tirei, né? Aí tem essas aqui, ó. Está bonita. É. Aí eu vou tirar essas aqui. Tanto que a sueta está bonita. Deixa só uma maiorzinha. Essa aqui está melhor ainda. Essa aqui está bonita. Tá. Essa aqui. Tem a armuda ali no chão, né? Que tirou daqui. Tudo trancado, né? Ali assim. Ó, tudinho. É, couve. Tudo prantado. É. Deixar só uma maiorzinha também. O almoço está garantido, né? Da verdura. Só para a gente. É, só para nós, né? Dá beleza, né? Nossa. Aqui está. Aqui, pessoal. Isso, para nós. Dá uma salada deliciosa, ó. Eu gosto de salada. Eu gosto que dá uma afogadinha nela. Eu não gosto que afoga, não. Aí mostra ali, mãe, onde tu plantou mais. Aqui, ó. Fez um pomazinho aí, né? Fez um pomazinho aqui, ó. E aí, ó. Está tudo pegadinho. Olha o tanto que a armuda estava boa, pessoal. Tudo pegadinho já. Deus abençoar que vai dar tudo certo. Eu tenho que comprar um limpol. Porque eu não estou tendo limpol, sabe? Uhum. Vamos bater nelas. Invita até a barboleta, né? E este é meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Um beijo para todo meu inscrito. Olha o tempo, pessoal. Como que está? Tempo de seca. Sol limpinho. Aquele sol, assim. O sol não está muito quente porque parece que está um ventinho, assim. Bem levezinho. Olha aqui, balançando a folha. A gente nem vê. Mas está aqui gostoso, sabe? E quando é a noite, é frio. E de manhã cedo. Já está esfriando muito. Esse ano, acho que vai fazer muito frio. Olha aqui, ó. Balançando a folha. Então, está aí esse tempo. Está bem cheio, tá? Maravilhoso. Muito bom. Dá vontade de trabalhar, pessoal? Aham. Tchau. 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 Tchau.